Pra você que tá afim aí de adquirir um TS3 aí com qualidade e segurança, passe lá na DNA Rocha e encontre o melhor custo-benefício com suporte de 24 horas. Ao adquirir um TS3, você ganha salas pré-criadas e vende brinde ainda um banner foda pro seu servidor de TeamSpeak, entre muitos outros benefícios. Passe lá agora mesmo e confira e utilize o meu cupom hashtag anti-hacker, tudo junto, e ganhe descontos exclusivos. Quer desafiar, não tô entendendo, mexeu com o anti-hacker, o bagulho é doido mermo, vai! Salve, salve rapaziada! É, e hoje aqui, o moleque lixo de hoje, o moleque jogador de campeonato de hoje, porque hack é jogador de campeonato, né? Jogador de line e etc. É, e aí é esse FVL Fox aqui. Esse cara, ele é um capitão. E cara, isso aqui é uma partida ranqueada, velho. É, tá foda, mano. Olha a habilidade do moleque. Olha, esse moleque aí, ele tá usando super kill e uau. E no reload também, vocês vão ver ali que o moleque é muito habilidoso, ó. Já vira atirando ali. Pá! Pensou que o cara tava ali em cima, já matou outro ali. Recarregamento muito rápido. Ó, e vai virar atirando aqui, ó. Caralho, velho. Como eu falo... Quando eu falo que ranqueada só tem hack, vocês não acreditam, velho? Cara, mano. A ranqueada tá infestado de nego disfarçando de hack, super kill, velho. Tá lotado, velho. Mas lotado mesmo, velho. Dos nego super kill, velho. Caralho, mano. Toda sala. Quando não tem os flash, tem os nego de super kill disfarçando, velho. Caralho, velho. Esse ainda nem disfarçou, vamos dizer. Esse aí é o de menos. Esse aí já se entregou muito fácil que tava de hack. Mas tem uns caras que disfarçam muito mais que isso aí, velho. Cara, tá foda, velho. Ranqueada tá cheio de nego de hack, velho. E esse cara aí, como vocês viram no início aí, ele é ouro. É ouro 5 em PD e ouro 6 em confronto equipe. Ou é ao contrário, não lembro não. Mas é ouro. Você acha por que é ouro? De hack, né? Hack lixo. Sem hack, esses caras não pegam rank não, filho. Não conseguem. Esses caras sem hack, fica tudo negativo, esses filha da puta. Eu não entendo esses caras, velho. Esses caras saem lá do FF, velho. Faz FF, não sabe jogar. Vai lá e baixa um hackzinho. Vai dizer que é o bonzão. Esses cotocos. Olha lá, de hack morreu. Pra você que não comprovou ali que esse cara é hack. Olha só isso aqui. Aqui ele vai usar Remote Kill. Pra quem não sabe, Remote Kill é o hack que atira pela parede. Vocês estão vendo muito bem. Agora vocês vão ver uma coisa extraordinária. Recarregando e atirando. Nem dá pra perceber que ele tá atirando. Mas ele tá atirando. Sim. É tão rápido que você não consegue ver a olho nu. Vocês podem ver que ele matou o cara ali. Viram? Que ele tá atirando. Tá recarregando e atirando. O cara é ninja, moleque. O cara veio da China treinado, velho. Da China. China falsificado. Esse lixo. Mano, tá foda, velho. Quando é esses caras aí, ó. É o disfarçador que tem. Um monte de batente alto e disfarçando hack. Na ranqueada lá. Tá duro, velho. Quando a gente encontrar esses caras, a gente tem que reportar, velho. Não tem outra solução. E o vídeo vai ficando por aí. Se você gostou, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal pra quem não é inscrito. E tamo junto. Hoje é dia de caça e vão ter que se esconder. Não vai existir lugar onde possam se proteger. Se a Z8 não trazer um anti-cheat decente. Vamos caçar cada canto, fazer limpar permanente. E aí E aí